Sabe o que a pessoa mais relevante da nossa geração e a pessoa que não está fazendo absolutamente nada de relevante na nossa geração? Sabe o que elas têm igual, em comum? Elas têm 24 horas por dia. Cara, sabe o que muda? A forma com que você usa o seu tempo. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos embora. Seja bem-vindo ao Jesus Coffee Podcast. Que alegria, cara. Que alegria que você está aqui junto com a gente para mais um podcast. Se você está sempre aqui, muito obrigado, cara. Porque você assiste, porque você ouve o nosso podcast. Na verdade, a gente está fazendo tudo isso aqui para você. Para te abençoar, para deixar você mais parecido com Jesus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão em tudo que a gente faz. Formar Cristo em você e te dar ferramentas para formar Cristo em outros. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo à família da nossa podosfera aí do Jesus Coffee. Olha só, a gente coloca um episódio novo toda segunda-feira, que é um episódio de entrevista. Tem ele em áudio, tem no YouTube. E toda quarta-feira, esse aqui que você está ouvindo ou assistindo, que é o nosso Copiando Jesus, que é sempre temático. A gente também tem um PDF do conteúdo da quarta-feira, que a gente coloca lá no nosso Telegram. Então é só você entrar na descrição desse vídeo ou na descrição desse áudio e pegar lá o link do Telegram para você pegar o PDF para você poder estudar mais, compartilhar com outras pessoas. Que legal. Vamos embora. Eu quero falar hoje sobre gestão de tempo. Como gerenciar melhor o seu tempo. Cara, muitas pessoas pensam, poxa, como eu queria ser milionário. Poxa, como eu queria ter tanto de dinheiro na minha conta. Mas posso te falar qual é a moeda mais preciosa que existe? Sabe qual é a moeda mais valorizada do planeta? Não é dólar, não é o euro, não são bitcoins, as criptomoedas que agora estão em alta. Não, 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 cara. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão com a carteira lotada de criptomoedas, ou cheia de dólar, cheia de euro, trocaria todo esse dinheiro por mais algumas horas, mais alguns dias, mais alguns meses de vida. Significa que o bem mais precioso que você tem é o tempo. Já parou a pensar que todas as manhãs você acorda e é depositado na sua conta 24 horas para você gastar ou para você investir. Então eu quero falar com você sobre como é que a gente pode copiar Jesus na nossa gestão de tempo. Como é que a gente pode usar o nosso tempo para glorificar a Deus, servir ao nosso próximo. Eu não sei se você tem dificuldade com isso, mas sempre foi uma luta para mim, então é algo que eu penso constantemente. Primeira coisa que eu queria te falar é, primeira dica, Elimine os ladrões do seu tempo. Então tem coisas que estão nos roubando, eu queria dizer, elimine os ladrões. Então você precisa, logicamente, identificar o que é que está te roubando. Você tem essa sensação, cara, estou sem tempo para isso, estou sem tempo para aquilo, mas você está fazendo alguma coisa. Então eu preciso que você pare e pense, o que eu faço o dia inteiro? Se for necessário, pega um papel, anota tudo o que você faz, mas tudo. Ah, chequei o WhatsApp, ah, entrei no Instagram, ah, fui ao banheiro, ah, almocei e tomei café, trabalhei, trabalhei nisso, trabalhei naquilo, fui, joguei bola, joguei um joguinho. Anota tudo o que você faz. E aí você vai conseguir identificar os ladrões do seu tempo. A primeira coisa que você precisa fazer é eliminar aquilo que está te roubando. Cara, uma vez eu estava no Instagram e essa nova ferramenta, a última que saiu pelo menos, que é o Heels, que é parecido com o TikTok, onde tem vídeos de 30 segundos. Cara, são vídeos de 30 segundos, é extremamente curto. No YouTube não tem coisas de 30 segundos, a maioria é grande. O IGTV tem coisas grandes, programas de televisão são grandes. Ah, não, então eu não vou assistir isso, vou assistir um vídeo de 30 segundos. Mas foi programado de tal forma para você ver 200. E quando você percebe, passou uma hora, passaram uma hora e meia e você está ali. E aquilo está roubando você, roubando o seu tempo e esse tempo não volta nunca mais. Então quais são os ladrões? Deixa eu te falar uma coisa que eu tenho feito. Eu tenho pegado o meu celular e eu desligo as notificações. Então eu deixo coisas muito específicas ligadas, notificações muito importantes. Se eu vejo alguém lá no WhatsApp que fica mandando correntes, eu pego e eu desligo as notificações. Por quê? Porque quando chega uma notificação, o meu foco vai para aquilo. Então se não é algo extremamente importante e que vale a pena, eu não quero ser roubado. Claro que depois você vai lá, você vai checar as notícias. Eu gosto muito de basquete, de NBA, depois eu vou lá ver qual foi o time que ganhou e tal. E tudo isso, isso é muito legal. Agora, essas notificações que ficam te avisando e roubando a sua atenção o tempo todo. Desliga que você está sendo roubado. Primeira coisa, eliminar os ladrões do seu tempo. O que é que está te roubando? Segunda coisa muito importante, e isso aqui parece básico, mas foi o que mudou a minha vida da Val. Fazer agenda. Mas gente, fazer agenda de verdade, fazer agenda é com tudo que você vai fazer. A gente começou com uma prática de parar no domingo para fazer a nossa agenda. Hoje eu tenho feito mais na segunda de manhã, mas no domingo era melhor ainda. Para no domingo, senta, se você é solteiro, se você é casado, senta com sua esposa e vamos pensar na semana. Cara, é incrível. A impressão que dá é que agora você tem um mapa, você tem uma direção, você sabe para onde você está indo, você vai fazer as coisas intencionais. Tenha uma agenda, usa um aplicativo, um aplicativo aí no seu celular, porque fica até mais fácil. Ou se você prefere algo de papel, não tem problema, mas tenha uma agenda. Gente, se eu abrir a minha agenda aqui hoje, eu sei o que eu vou fazer na quarta, eu sei o que eu vou fazer na quinta, eu sei o que eu vou fazer na sexta, eu sei o que eu vou fazer daqui três terças-feiras. Sabe, eu tenho agenda. E aí quando alguém fala para mim, Douglas, precisava conversar com você, pode ser na quarta? Eu abro, pô, quarta e tal, tem um horário aqui que daria para a gente trocar uma ideia. Muitas vezes no passado, gente, eu marcava duas coisas ao mesmo tempo e tal, então tenha uma agenda. Ah, Douglas, mas eu coloquei na agenda e não fiz. Você vai ser extremamente mais produtivo, mesmo não cumprindo toda a agenda, do que não ter feito. Sabe, muitas vezes eu vinha, por exemplo, para o trabalho, eu sentava na mesa e falava assim, eu sei que eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu começo por onde? Então tenha uma agenda, tenha uma agenda. Isso é muito importante, ok? Muito importante. Então primeiro, elimine os ladrões. Segundo, tenha uma agenda. Terceiro, esse terceiro que eu vou te falar, passa pelo campo do autoconhecimento. Você precisa se conhecer. E a pergunta é a seguinte, qual é o seu melhor horário? Sabe, eu vou chamar de horário de ouro. Qual é o seu horário de ouro? Qual é o seu melhor horário do dia? Você tem que saber isso. Por quê? Porque você precisa colocar aquilo que é mais importante, que é prioridade para você, neste horário. Então, por exemplo, eu estou querendo escrever um livro e eu entendo que isso é extremamente importante, e vai ser relevante para servir muitas pessoas. Então, eu não vou pegar o horário que eu estou mais destruído, que eu estou mais cansado e sentar para escrever o livro. Eu preciso do meu horário de ouro. E sabe o que acontece muitas vezes? No seu horário de ouro, horário que você está melhor, você está vendo uma série. No horário que você está melhor, que é o seu horário mais criativo, você está vendo Instagram. Você está vendo meme. Ou você está jogando conversa fora. Não, pega esse melhor horário que você tem e dedica a algo relevante que Deus colocou no seu coração. Dedica a um trabalho importante. Dedica a criar, a pensar, a empreender. Você tem que conhecer. Ah, Douglas, é quando eu acordo. Olha, eu vou falar de mim. O melhor horário é uma hora depois que eu acordo. Eu acordo, ainda estou meio assim e tal. E aí, depois de uma hora que eu acordo, eu tomei o meu café ali e tal. Aquela chicrona boa assim mesmo. Já orei, começo a ler a Bíblia. Aí, começa a ativar. Meu cérebro começa a ativar, parece que eu começo a ter ideias e tal. Aquele é o melhor horário. Eu não vou abrir meu Instagram nesse horário, gente. Eu não vou ver um vídeo no YouTube desse horário. Esse horário é que eu estou pensando nos vídeos. É nesse horário que eu estou pensando no projeto. É nesse horário que eu estou pensando lá na mentoria. É nesse horário que eu vou pensar o que eu vou pregar naquele domingo. É nesse horário que eu quero colocar as coisas mais importantes que Deus colocou para eu fazer. É nesse horário que eu vou ler minha Bíblia. Eu vou ter insights do Espírito Santo sobre mim. Então, você precisa se conhecer. Qual é o seu melhor horário do dia? E eu quero que você dedique isso à coisa mais relevante que Deus colocou nas suas mãos. Quarto. Então, vamos lá? Primeiro, elimine os ladrões do seu tempo. Segundo, tenha uma agenda. Terceiro, qual é o seu horário de ouro? Determine o seu horário de ouro. Quarto, perca tempo intencionalmente. Olha que estranha essa quarta dica. Perca tempo intencionalmente. Como assim, Douglas? É muito importante os períodos de descanso. Então, não entenda que eu estou falando, não veja Netflix, não entre no Instagram mesmo, porque eu quero que você siga a gente no Instagram lá, viu? E dê like, comente. Não estou falando para você não entrar no YouTube, porque provavelmente você está aqui no YouTube ou ouvindo um podcast. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você vai fazer isso intencionalmente. Como assim? Olha, você tem o seu horário de descanso. Então, o que eu faço? Eu tenho picos, vou dar um exemplo. Hoje, pela manhã, eu me dediquei durante três horas à produção de conteúdo. Então, eu programei praticamente o mês inteiro de conteúdo que a gente vai fazer no YouTube. Meu horário de ouro, eu estava usando para isso. Ok, eu terminei aquilo ali, agora eu preciso de uma pausa. Eu preciso de um descanso. Então, perceba que agora esse perder tempo, seja com uma rede social, seja com um joguinho, seja com o que for, vai ser intencional. Eu sei, é um pit stop, é uma parada, é um abastecer, ok? Então, eu vou parar. Uma coisa que eu gosto muito é de jogar xadrez. Jogar xadrez em um aplicativo, assim que você joga contra alguém. E o joguinho, geralmente, tem dez minutos. Beleza, então eu estou fazendo um break de dez minutos. Joguei, ou vi o vídeo, ou vi uma música, ou conversei com alguém ao meu lado aqui no trabalho. Beleza, intencional. Agora eu volto. Tá? Agora eu volto. Agora, deixa eu te falar o melhor dos mundos. Quando isso que vai te descansar também é de alguma forma produtivo. Então, por exemplo, cara, eu vou descansar aqui lendo um livro. Pô, aí é o melhor dos mundos, meu irmão. Eu vou descansar aqui vendo o Instagram, mas eu sigo um monte de gente que me edifica. Aí é o melhor. Eu vou descansar vendo um vídeo, mas, cara, eu vou ver um vídeo que vai falar o meu coração e vai me transformar. Aí sim você está perdendo tempo, intencionalmente. E aí acaba não sendo nem um perder tempo, chega a ser um investir tempo. Isso é muito importante, ok? Então, se você quer uma gestão melhor de tempo, saiba que as pausas são fundamentais. Não pule as pausas, não pule as paradas. Por exemplo, a gente tira o sábado aqui em casa, né? Domingo é um dia quase que de trabalho para nós, porque nós temos dois cultos. Então, a gente vai ministrar nos dois cultos e tudo que envolve a igreja acontece de domingo. Então, o sábado a gente para. A gente para e vai assistir algo juntos. A gente para e vai jogar alguma coisa, praticar algum esporte. A gente para e vai visitar os meus pais, os pais da Val. A gente para nesse dia, intencionalmente. Então, não é um, ah, estou aqui parado. Não, não, não. Eu programei essa minha parada, porque ela é importante. Só que eu tenho que estar consciente do que eu estou fazendo. Eu estou me recuperando. Porque o que eu percebo é que tem muita gente que não está trabalhando direito e não está descansando direito. Porque quando está trabalhando, fica interrompendo o seu trabalho com pequenas pausas e não é produtivo. E quando está descansando, sente como uma culpa, porque não terminou todo o trabalho. Ok? Você sente isso. Você está lá no seu descanso, mas você tem uma culpa, porque eu tinha que estudar isso, eu tinha que fazer aquilo. Entendeu? Por quê? Porque você não programou as suas coisas. Então, perca tempo, intencionalmente. Agora, vou dar essa última dica, que é o que eu aprendi com o meu pai. E eu diria para você que é uma grande chave de crescimento na minha vida. Meu pai sempre me ensinou, aproveite para crescer enquanto espera. Aproveite para crescer enquanto espera. Como assim, Douglas? É usar todos os momentos que são ociosos, ok? É que você é obrigado a esperar para crescer. Vou dar alguns exemplos. É o período que eu vou ao banheiro. O período que eu vou ao banheiro, eu não vou perder esse tempo. Você vai ter que ir ao banheiro, ok? Leva um livro. Leva um livro e começa a ler um livro nesse período. É o período que eu estou dirigindo. Poxa, eu estou indo ao dentista e é na cidade ao lado, porque é um irmão nosso aqui da igreja, o Milton. E aí é 35 minutos até o dentista para ir e 35 minutos para voltar. Ou seja, eu vou ter uma hora no carro. O que eu faço? Eu estou ouvindo um livro, ok? Eu estou ouvindo um livro. Então, eu estou indo, mas crescendo. Já teve vezes eu ouvi uma pregação. Uma hora. Dá para você usar para orar. Dá para você usar para adorar o Senhor, entendeu? Então, aproveite o período que você tem. Esses dias eu ia também ministrar no lugar e era uns 40 minutos de ida, 40 minutos de volta. Levei um rapaz da igreja que eu precisava muito conversar com ele e ter um tempo com ele. Eu aproveitei aquilo que seria 40 minutos perdido de espera, porque eu tenho o que fazer. E aproveitamos esse momento. Ei, aproveite a espera para crescer. Ah, eu vou lá no cartório. Eu vou não sei aonde. E eu tenho fila. Eu vou no banco. O que você vai fazer na fila do banco? Leva o seu livro, leva a sua bíblia, leva algo que você vai produzir naquele período. Você vai crescer naquele período. Aproveite a espera para você crescer, cara. Gente, o que eu quero que fique gravado no seu coração é que a moeda mais preciosa da sua vida é o seu tempo. A diferença de alguém que cresceu muito, que está servindo a Deus, servindo pessoas e tendo uma vida extremamente relevante diante do Senhor é a forma que ela dedicou o tempo dela. Eu lembro que a minha sogra, ela me fez a seguinte pergunta, ela tinha assistido um filme que tem Netflix de Paulo, né? O filme sobre Paulo. E ela me perguntou, Douglas, eu estava conversando com o Sabino, o meu sogro, e a gente ficou se questionando por que que Paulo tem uma relevância tão grande? E mais do que os apóstolos que andaram todos os dias com Jesus. Por que que Paulo tem um destaque tão grande na Bíblia ali, né? A ponto de a maioria das cartas serem dele. E aí eu parei e falei, sabe por que, sogra? Pela forma que ele aplicou o tempo dele. Paulo, muitos estudiosos dizem que Paulo falava cinco línguas. O conhecimento que Paulo tinha foi usado por Deus de uma maneira extraordinária. Ei, como você tem investido o seu tempo? Sabe, muitos de nós vamos chegar diante de Deus com as mãos vazias, porque simplesmente desperdiçamos o nosso tempo. Então, identifique e elimine os ladrões do seu tempo. Faça uma agenda, entendeu? Se possível, aos domingos, senta e faz sua agenda da semana. Descubra o seu horário de ouro e coloque as coisas mais relevantes nesse horário. Perca tempo, mas de forma intencional, como o seu tempo de descanso. E aproveite a espera para você crescer. Eu espero que esse podcast tenha abençoado você, tenha sido relevante para você. Porque a nossa missão é que você comece a usar o seu tempo para se parecer cada dia a mais com Jesus. E para formar Cristo em outras pessoas. Se você foi abençoado, pega esse link, manda para todo mundo, tira um print da tela, posta nos seus stories, marca a gente, para que a gente possa saber, conhecer você e repostar você. Obrigado por você que tem sempre divulgado o Jesus Cop Podcast. Olha só, nós temos um objetivo aqui, que você seja parecido com Jesus. Então, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu!